Eu queria agora, meu Deus, sair e chegar pra fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo, o ombro O meu Deus na coace e todo o vizinho Mas a vida é louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Vou dar pra debaixo do meu amor Pra entender o que se agridei Se empurrou pro abismo Se debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo comender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Minha dor, eu não sei É um bom não que eu tô ouvindo essa menina. Sabe o que eu mais quero, amor, é teu amor. Morar no interior, doer no interior. Não é que crer porque se agridem, cheio do rombo o abismo. Se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até dançar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Meu amor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Me... 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 Aplausos Minhas fontes Meus favores Tô levando Minhas folhas Minhas faces Minhas flores Tô limpando Minha casa Minha cama Meu quartinho Tô sombrando Minha casa Minha brisa Meu anjinho Tô bebendo Minhas roupas Meu veneno Meu vinho Escrevendo Minhas cartas Meu começo Meu caminho Estou rodando Meu jardim Estou Tendo bem de mim Estou rodando Estou rodando Meu jardim Estou rodando Estou rodando Pelo seu olhar Clareou o dia Você desapareceu Na estrada No vento Qualquer outra Rota Estelar Na ilha de certo O inverno Do norte Europeu Mergulhando Rua Espejos Estou rodando Vilejando Vilejando Bocas Mocas Para beijar Marei o oceano E a onda Que veio E bateu Lembra A distância Seu Seu O aluguel Era segunda-feira O aluguel Venceu Meu time Jogou Tudo aqui é Abreu E você Não Ligou De manhã Choveu O carro Emissou O sinal Fechou O amor Não Percebeu O aluguel Venceu Meu time Jogou Tudo aqui é Seu E você Não Ligou De manhã Choveu O carro Emissou O sinal Fechou O amor Não Percebeu Passo Todo dia E noites Apagar Solto Mundo Escaso Preso Em seu Mirar Na bênção Do tempo Só você Não vem Aqui Não vem Do Sabendo Que você Não vai Contar O aluguel Venceu Meu time Jogou Tudo aqui É seu E você Não Ligou De manhã Choveu O carro Emissou O sinal Fechou O amor Não Percebeu O aluguel Venceu Meu time Jogou Tudo aqui É seu E você Não Ligou De manhã Joveu O carro Emissou O sinal Fechou O amor Não Percebeu O aluguel Venceu Meu time Ligou O aluguel Venceu E você Não Ligou De manhã Choveu O carro Emissou O sinal Fechou O amor Não Percebeu O aluguel Venceu Meu time Jogou Tudo aqui É abrigo E você Não Ligou De manhã Choveu O carro Eu não Eu não Eu não ri O Mano Menor Mãe Venceu Ligou Venceu Tudo aqui É 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 Obrigado.